E por isso, beleza? Aqui quem fala é o Igor E aqui é o Cisior Nós somos os Pandas Começando mais um vídeo aí de Rico vs Pobre Que vocês estavam pedindo, então já deixa o likezão Inscreve no canal e ativa o sininho Porque tem muita gente que tá assistindo os vídeos E não tá se inscrevendo, tô reparando nisso É isso aí comigo, então se quem quiser Compre mais vídeos, quiser que a gente faça mais vídeos Então deixa o like e se inscreva no canal Se inscreve no canal e manda foto lá no nosso Instagram Que é pra gente saber quem realmente se inscreveu no canal É isso aí Então é isso aí, fica o vídeo de Rico vs Pobre comprando material escolar Falou Alô Comigo Então, eu já vou comprar o material escolar Você não chegou ainda aqui Cheguei primeiro, meu filho Vou comprar o material escolar hoje pra escola Eu vou levar tudo que eu venho pela frente Que você sabe, eu sou rico Ó, vou escolhendo aqui as coisas Depois eu espero aqui na frente então, viu Tá certo Tá esperando um ônibus? Meu Deus do céu Como sempre você venda em ônibus, né? O preço das coisas, só sai botando Porque a gente rica é assim mesmo Deixa eu ver o que tem mais por aqui Ai, caderno de princesa Eu não vou pegar porque eu não sou menino Deixa eu ver o que tem mais Ai, eu adoro comprar material escolar Ó, pra mim, a melhor coisa que tem Ai, vamos Ó, caderno do Homem-Aranha Adorei esse caderno Pra mim, um dos melhores cadernos que tem Um dos melhores super-heróis Caderno do Homem-Aranha Vou levar também um bloquinho de notas do Homem-Aranha Vou levar Ó, tem um bloquinho de notas do Homem-Aranha Tem um caderno do Homem-Aranha Vou comprar tudo do Homem-Aranha Porque é assim mesmo Deixa eu ver o que tem mais aqui Vou levar também Hoje eu sei tinta guache Posso ser que precise de tinta guache Pra fazermos trabalhos de artes também Tinta guache é sempre bom Deixa eu ver o que tem mais aqui Do material escolar pra me levar Ai, tem muita coisa por aqui pra comprar Tem muita coisa Caneta e lápis Adorei já esse lápis e essa caneta Também vou levar Muito bom Muito bom mesmo Não pode faltar Claro que não pode faltar Apontador Lápis Também é muito bom Vou levar também Deixa eu ver o que tem mais Olha, pack de também De colorir as coisas também Adorei esse daqui É muito bom Muito legal Não sei nem quanto tempo Eu tô por aqui, viu Será que um bico vai demorar? Ah, meu Deus Deixa eu ver aqui se tem mais coisa Ah, aquele negócio de fazer marcação nos cadernos Também gosto muito disso daqui Eu vou levar também pra escola Ah, não Essa parte daqui é a parte que eu mais gosto Lápis de colorir Vou levar também Lápis de hidrocor Também vou levar Ai, meu Deus Vou levar tudo Vou levar tudo aqui Porque tudo aqui é muito bom Pissil Também A minha aula de artes Também vou levar Ai, tem muita coisa aqui Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa Caneta já levei Lápis Que caneta Também Vou levar também esse packzinho aqui de caneta Pronto Agora deixa eu conferir se faltou alguma coisa Deixa eu ver se faltou alguma coisa Lógico Caderno Esqueci do meu caderno Não vou levar um caderninho preto também Pronto Vou levar tudo isso aqui do material escolar Muita coisa Deixa eu ver aqui Caderno Caneta também de quatro cores Pincel pra minha aula de artes Caneta Hidrocor Lápis de colorir Pinta Guache Ai, esse daqui eu adoro Fazer marcação Aponta Dois lápis E cadernos Eu já peguei tudo Agora é só esperar o umbigo Pronto Vou comprar tudo isso aqui E esperar o umbigo lá na frente Ai, tomara Vou jogar na cara dele tudo que eu comprei Ai, ele falou que era nesse Nessa loja, mas eu não tô encontrando nada Aonde deve ser, hein Cadê a sessão de livro Aqui só tem planta O que é isso aqui? Eu não sei Ai, onde é que tá, hein? Peraí, mas eu acho que encontrei Isso aqui é calculadora Calculadora Eu não preciso disso Eu quando tenho que fazer na mão O que tem aqui? Ah, caderno Caderno do Mickey Eu sempre quis ter um caderno do Mickey Quanto? Ai, não posso levar isso não Tá muito caro Esse aqui Esse caderno aqui Esse caderno parece bom Também não posso Eu só tenho um, dois, três, quatro Quatro Eu só tenho quatro moedas Eu tenho que escolher alguma coisa por aqui Que seja só isso Ai, tá difícil Caderno dá Aqui, esse preto Vai ser muito bom Ele é muito bom Também não dá não Ai, vai dois Não dá Vai ser muito barato Ah, não tem coisa mais barata pra mim Não Esse aqui Também não Esse aqui não dá O que é isso? Ah Peraí Esse aqui Tomara Gente, o preço desse aqui É quase um desse Não dá não Esse aqui Esse aqui Esse aqui dá Mas esse aqui não Caderno Ah Não tô quase nada pra levar Hum Qual que eu vou pegar Deixa eu Esse aqui Não dá Não dá Eu queria alguma coisa que desse pra não levar Vá Eu acho que caderno eu vou ter que usar do ano passado Vou ter que rasgar as folhas lá do caderno antigo Pelo menos eu vou levar um lápio nulo Deixa eu ver Hum Tem que levar um lápio de couro Ai, eu sempre gosto disso aqui Mãe, nunca dá pra levar Não dá 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 É quase tudo que eu tenho Mas Uma vez só que eu vou levar Né Quase nunca tenho Isso aqui Eu preciso de uma caneta também E uma caneta Hum Dois lápis Uma Borracha E uma lapiseira Ah Isso aqui dá É um só Dá Pra levar isso aqui E Com isso já não dá pra levar mais nada Ah Eu sempre quis levar mais coisa Quer levar caneta Quer levar esses outros Ah Poxa Fica mais difícil Hum Não vou poder pegar um caderno Só vou poder levar isso Hum Será que Felipe levou mais coisa Do que eu? Eu devo ter levado O Felipe é rico Hum Tô na ligação do Felipe Alô Oi Felipe Você já comprou? Mas eu cheguei aqui É Também encontrei algumas coisas aqui Você Tá me esperando lá na frente? Tá certo Eu tô indo Eu já tô levando minhas coisas também Já escolhi Tá certo Tô indo Tchau Ah ele já comprou Ele é rápido viu Eu demorei demais Agora vou lá Umbigo É eu aqui Eu não acredito que você tava aqui na frente Me esperando Deus que eu tô aqui esperando menino Você tá aí Mas Depois eu quero ver seus material escolar Viu Ó Vou mostrar o meu Tem muito material escolar Não vai dar tempo de mostrar tudo não Porque senão vou passar o dia todo aqui mostrando meus material escolar Porque você sabe né Eu comprei muita coisa Você sabe que eu sou rico Gente rico Eu compro tudo que vem pela frente Ó Eu comprei um lápis Uma borracha Que você sabe É essencial né Tem lápis de cor também Eu comprei E tem um milhão de coisa aqui dentro da minha bolsa Tem um monte de coisa Então você já sabe Da próxima vez que você for comprar material escolar Você me chame Porque aí eu compro com você Tá certo Agora cadê os seus Me mostre seus material escolar Que eu quero ver Fala alto Meu material É Eu comprei Muita coisa Sabe Que joguei tudo na bolsa Aí só tirar Aqui vai cair tudo Aí Depois eu te mostro Na escola eu te mostro Mas eu comprei alguns materiais Assim Eu acho que não foi muito Assim como você comprou não Mas Eu comprei alguns materiais Assim E quando você quiser Depois tem que comprar de novo Quando for comprar Mas Essa vez eu já comprei Não comprei muito não Porque já tem muita coisa em casa Sabe Aí eu vou usar A coisa do ano passado Também Essas coisas Então vamos deixar a conversa Vamos pra casa aqui A gente tem que se arrumar Pra fazer as coisas da escola Pra gente ir pra aula É Vamos pra casa Vamos Ih, Nil Você tem toda a razão Você tem toda a razão Acho melhor a gente ir pra casa mesmo Logo Por causa que a aula vai começar daqui a pouco A gente tem que preparar o material escolar E eu adorei esse lugar Eu comprei tudo que eu vi pela frente Agora bora Vamos pra casa logo O mais rápido possível Ombigo Vamos lá Vamos pra casa Vamos Vendo Vendo Vendo